Olá pessoal, hoje a 45 minutos traz uma nova dica sobre a durabilidade do ar-condicionado do seu veículo. Muito importante lembrar que antes de desligar o veículo, desligue o ar-condicionado, depois na sequência desligue o veículo. Agindo assim, quando você posteriormente ligar, o seu ar-condicionado já vai estar na posição OFF, não prejudicando assim o seu compressor do ar-condicionado e aumentando a vida útil do mesmo. 45 minutos, um novo conceito em reparação automotiva.